No último episódio, massacramos o São Paulo 4x0 no majestoso. E fora isso, tem uma lesão muito importante. Thiago Silva tá fora das oitavas de final contra o River. Uma semana lesionado. E é claro, a gente tá de olho no rival argentino. Calendário hoje, além desse jogaço, caras, temos jogão também contra o Flamengo. O último do primeiro turno, depois Juventude, depois Corinthians versus Ceará. Mas o que eu te falo é, na moral, a gente tem futebol pra reverter os 2x0. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. É o milagre na Libertadores. E não acho que tá vida dura pra gente, mano. Tá muito dura. Além do Thiago Silva lesionado, o Gabigol segue também, mano. Se lesionou no jogo contra o São Paulo. Tá uma semana fora. A gente vai ter que ir com o Yuri Alberto de centroavante e o Robson Bambu de zagueiro. Que atmosfera, que jogo é esse? Falamos ao vivo da Neoquímica Arena. 2x0 foi lá no Eu Monumental. Agora precisamos reverter um placar que muitos acham impossível. Mas pra torcida do Corinthians, para o Corinthians, nada é impossível. A gente vai lutar, a gente vai batalhar. Mesmo sem o Thiago Silva, mesmo sem o Gabigol, esse elenco vai dar o sangue em campo. Isso eu garanto pra vocês. Chega aí metralhando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E vire membro agora mesmo do canal e entre para o grupo secreto do WhatsApp. Olha a escalação, mano. Temos o Patrick de Paula, o Vina e também o Yuri ali, aliás. O Patrick de Paula, o Vina e o Maicon pendurados. Tem que ficar ligado, mas a gente vai ter que chegar duro, porque argentino é bicho malandro. Que jogo, que jogo. Autoriza o árbitro, bola rolando. O apoio da fiel torcida vai ser mais do que importante nessa partida. E o time já vem descendo aí com o Fagner. Dela Cruz marcando o William Fagner. A jogada é boa, o Roger Red está na área, bola pra ele e salva. Olha o rebote. Gol do Corinthians e Yuri Alberto. E Yuri Alberto. Três minutos de jogo. O time que massacrou o São Paulo 4x0 no grande clássico, no majestoso. Chega agora com o River. Roger Red dispara o Armani. Mas a bola sobra pra ele, mano. O iluminado. 1x0 o Corinthians. A gente precisa de mais um pra forçar os pênaltis. E quem sabe, mano, conseguir reverter essa parada toda. Vamos, Corinthians. O jogo vai ser assim, mano. Vai ser sensacional. A gente começou muito bem achando espaço ali pela direita, no setor esquerdo do River. Os caras cochilaram. A gente conseguiu penetrar e fazer 1x0. Agora o River quem vem com o Enzo Pérez. Aí pro Alvarez. Bate no meio. Presente Cássio. Vamos sair jogada com o William. De cabeça tá o Michael. A gente tá com o Gustavo Mosquito aí no banco. O William vem chegando. Marcação tá em cima. Tá faltando entrosamento. Não tá, mano. O Fagner já fez aí a passada. Tem bola livre pro Roger Guedes. Vai pintar o segundo. Juizão. Tá marcando o tiro de meta. Bola mascada ali com o zagueirão. Tem bola com o Carrascal, cara. Jogada do River. Tenta pela beirada também. Mas tá ligado o Fagner. Tá fazendo um grande início de jogo. Aí bola com o Vina. Vamos tentar achar o William. Pela direita tá sendo a nossa passada. Opa! Pegaram o William. Juizão já deu falta. Vamos tentar cobrar rápida. Era pro Roger Guedes. Vina tomou. Dá pra chutar no gol. Spalma Armani! Olha o Corinthians chegando de novo. Michael chegou duro ali. Tomou essa bola. O William passou. Bola nas costas do Maidana. Vamos tentar. O William quase que a gente antecipa. E pega essa bola pra sair na cara do goleiro. River Plate assustado. Eles não conseguem chegar, mano. A gente tá numa marcação forte. Porque se tomar um gol aqui, a gente vai ter que fazer quatro. Aí a vaca já foi pro brejo. Bola com o Vina. Cara, cadê opções? Pela direita. É o setor que a gente tá conseguindo achar mais espaço. Michael tenta o passe ali. Demoramos. Comemos mosca. Tem que ser mais rápido, cara. Fagner. Boa antecipação. Aí o William. Esperou bola pra ele. Roger Guedes tentou cavar no Vina. A bola é boa. Dominou. Vai chegar o Vina. Linha de fundo. Cruzamento. Pra quem? O Roger Guedes não fecha. Defesa rasga pro meio. Aí o Maicon score de cabeça. Tá no William. Yuri Alberto. Vamos de tabela pro Vina. De novo. Passa. Esquerda. Direita do goleiro. 36 minutos de jogo. Até agora a gente fazendo um jogo perfeito. Sempre focado na marcação. Quem tá com a bola agora é o time argentino. Aí o Julian Alvarez. A gente não pode dar um bote muito doido ali porque complica. Opa. Fagner. 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 Cássio defende. Olha o que eu tô falando. Não pode brincar, velho. Não pode brincar ali. E a gente sai na moral. A gente sai de pé em pé. É contra ataque do timão. O William já passou. Já pediu nas costas do lateral. Maidana. Maidana. De novo, cara. A gente tá fazendo um atalho pra tentar desarmar o zagueiro. Uma hora ele vai entregar essa paçoca. Patrick. Terminando o primeiro tempo. Vamos tentar mais um ataque. Força ali no meio, cara. Acha ali de boa. Yuri Alberto. Já liga a jogada com o Roger Red. Chamou o William. Tentou cavar ela na frente. O William. Pressiona. Ganha. É bola do timão. Aí o Vina. Empurrado pelo Delacruz. Tenta tomar, mas não dá, cara. Acaba o primeiro tempo. Um a zero pro Corinthians. Finalizamos cinco. Eles finalizaram duas vezes. A gente tá com um elenco muito bom aqui, cara. Mas vamos ver, né? Por enquanto não vamos mexer, não. Se cansar alguém, o Keno pode ser a nossa chance. Bola rolando pra segunda etapa. Vamos seguir firme e forte, cara. É aquele esquema. É aquela pressão que a gente tá no início. Vai dar certo pra gente fazer esse segundo gol. De olho nessa marcação ali, ó. A gente saiu com o zagueiro. Não pode, hein? Bambu foi dar o bote lá na frente. Aí vem o Delacruz. Tocou pro Álvares. Cássio! Ídolo! Ídolo! Vem sendo muito questionado na vida real e também aqui na nossa série. Mas nos jogos gigantes ele aparece. Ele salva o Corinthians. Bola na área. Delacruz cruzou. E a defesa não subiu com o Álvares. Vamos fazer essa ligação aí no tiro de meta. Tem que ser uma boa saída, cara. O Marcelo tá livraço. Dominou essa e vamos pro jogo. Já dá uma velocidade ali. Roger Guedes pede. Ele cava por cima. Roger Guedes! Cara, não conseguiu fazer o pivô. Deu bola de graça. Mas aí o River detona, mano. E devolve o presente. Marcelo! Bola com o Yuri. Vamos aparecer, Maicon. É hora de descer. Tem falta nele. Seu juiz deu vantagem. Porque era falta. Ele não deu, mano. Ele entendeu que acabou a vantagem. Bola volta no João Vitor. Corinthians começa a chegar mais firme. A gente vai ter que dar uma pressão maior. Que o jogo já tá se encaminhando pra metade do segundo tempo. Aqui o Roger Guedes. Passou o Willian. É bola pra ele. Ah, mano. Tá na banheira, Willian. Eu não acredito, cara. Um pé à frente. 59 minutos. Aí o Suárez atacante no lugar do Delacruz. River Plate mexendo pela primeira vez. A gente segue sem fazer nenhuma alteração. Bola tá na meiuca ali. Vamos pressionar. Vamos chegar. Quem tá nela é o Fagner. Já deu mole, hein, cara. Olha o Álvares. Olha o Álvares. Não deixa. Suárez é perigoso demais. Fez a finta no bambu. Bateu em cima do companheiro de time. E essa bola tinha endereço, moleque. Sei não se o Caciu pegava. Mais uma alteração aí no time argentino. A segunda deles. A gente segue acreditando no time que iniciou essa partida. Caciu bate o tiro de meta. Vamos aumentar um pouco agora, né, mano. Já eleva a seta pra cima. A gente vai ter que chegar junto. Bola com o Roger Guedes. Não tá, mano. Não tá dando. O Roger Guedes não tá bom de pivô hoje. Patrick de Paula. Vina. Aí a abertura é na moral pela direita. É pela direita, mano. É pela direita. Vamos lá, Willian. Vamos lá, Willian. Carrega essa. Achou espaço. Deu no Vina. Olhou pro gol. Mandou no canto. Defendeu o Armani de novo. A sobra é corintiana. Chega lateral. Tá na hora de mexer. Cara, o Roger Guedes tá bem, mano. Mas, cara, não tá bem, aliás. Mas eu vou tirar o Willian, que tá mais cansado. Vamos meter o Keno e a gente faz a inversão, ó. O Keno joga mais pela esquerda. Vamos deixar ele ali. E o Roger Guedes jogando como centroavante pela direita. Mais que, mano, um centroavante bem próximo do Yuri Alberto. Nossa primeira alteração pra buscar, quem sabe, o Keno, mano. O cara brilha com essa estrela aí e nos leva ao segundo gol. Lateral cobrado já tá no Marcelo. Vamos lá, cara. Quem aparece? Ninguém tá vindo. Marcelo tá pressionado ali. Tem que voltar a jogada lá no meio campo. Robson Bambu. Patrick de Paula. Tá pedindo aí o Vina. Recebeu o tapa. Quem tá passando nas costas dele é o Fagner. Linha de fundo, quem sabe. Agora olhou, cruzou pro Vina. Bateu nas costas no rebote. Vina! O Vina! O Vina! Não pode perder um gol desse, pelo amor de Deus, cara. Teve dois lances, um bateu nas costas. A outra bola veio pro giro, meu irmão. Mete um voleio. Mete um voleio que é certo, que é gol. Olha só. Bateu ali. Cara, mano. Vem com o Armani. Batendo o tiro de meta, 75 minutos de jogo. O time da Argentina, o River Plate, olha só. Tão setas extremamente recuados. Eles tão com medo. Mas a gente não pode dar isso, ó. Não pode fazer isso. Não pode sair errado, mano. Não dá certo fazer. 77 minutos. Vamos mexer novamente, cara. Aí temos no banco o Giuliano. O Vina tá jogando, mas perdeu aquela e tá cansado. Vai Giuliano no lugar dele. Vamos meter o mosquitão, hein. É hora do desespero? Eu digo que sim, mano. Vamos sacar um zagueiro, já que o River tá seto extremamente pra baixo. Sai o Robson Bambu. Entra o Gustavo, mas agora com quatro atacantes. Vamos deixar o Keno como ponta esquerda. Pra posição de origem dele, saca só. Rende, cara. Mano, vai pra ponta, Keno. 77. Mosquitão. A gente rende ele ali pra ponta direita. Pra valer 72. E deixa o Yuri e o Roger Guedes bem centralizados. É uma formação suicida, eu tô ligado. Muita demora aí do Carrascal. Agora sim, levantou. Bola Soares. Voltou pra trás. No perigo. Vamos, Fagner. Vem, Corinthians. Vem, Corinthians. O contra-ataque tá sozinho, Keno. Bola pra ele era na frente, mano. O passe chegou muito em cima. Mas ainda tá o Corinthians. Tem passagem ali na boa. Vamos, vamos, Mosquitão. Pediu, recebeu. Aí tabela com o Roger Guedes. Bota de novo o Roger Guedes. Roger Guedes não encontrou o jogo hoje, moleque. Hoje não é o dia dele. Patrick de Paula pressionando. O time argentino vai segurando. Tá 1x0, cara. Aí eles estão se classificando. Aí o Marcelo dá de corpo, mas ficou pra trás, mano. Bola argentina. Soares. Segunda trave pro Carrascal. Lateral nosso. Vamos setar toda pra cima agora, cara. Minutos finais, mais os acréscimos. Aí uma alteração do time argentino pra ganhar tempo. Cara, vamos todo mundo pro ataque. Zagueiro único que temos também. Vai, João Vitor. Bora, Timão. Bora, Corinthians. Acredita. Roger Guedes tá livre. É bola com ele. Tem o Gustavo. Tem o Vina. O Yuri Alberto, aliás. Chegou pra bater. Bateu cruzado. Bola não sobra pro Corinthians. E veio o Marcelo de novo. Vamos lá, Corinthians. Marcelo segurou. Fez a finta. Rolou no Juliano. Tenta o espaço pra bater. Rolou no Fagner. Bate pro gol. Defendeu no rebote. E corta a defesa. Impressionante. E acaba o jogo. O juiz não deixa a gente cobrar o lateral. É sacanagem, mano. Nos despedimos da Libertadores. Mas honrando demais a camisa do Corinthians. Meu irmão. A gente lutou, cara. A gente fez um gol com quatro minutos. Depois o time pressionou. O Armani fez várias defesas ali durante o jogo. A gente ficou tranquilo, cara. O River se defendeu demais. Mas aí esse último lance. Essa bola. Não poderia falhar, cara. O Roger Guedes deixou muito a desejar no jogo de hoje. Nove finalizações a cinco. E é isso. Não tem reset. Eliminados aí nas oitavas de final. Flamengo, Palmeiras, Inter. E também, cara. O Atlético Mineiro. Os brasileiros que seguem na Libertadores. Agora eu te falo, cara. Confronto com o Flamengo. Agora é só brasileiro. É só a vaga pra próxima Libertadores. E quem sabe o título é o que nos resta. É um elenco que tá se formando agora. A gente fez grandes contratações. E esse time, sim, mano. Vai chegar forte pra próxima Libertadores. Estádio do Maracanã. É o jogo contra o Flamengo. Última rodada da Apre do primeiro turno. E já tá rolando, moleque. Vamos lá, Corinthians. É, e a cabeça que a gente saiu bonito da Libertadores. Não fizemos feio. O time traz. É bola com Vina. Tapar de primeira no Mosquito. Tomou de novo a vaga de titular. Vina. Bate de longe, mas sai fraco o chute. Vitinho arriscou de longe. Passa próximo ao ângulo do Cássio. Marcelo tentou o passe e voltou com o Pedro. Tabela flamenguista. Olha o Vitinho. Olha o Vitinho. Aí, Roger Guedes. Esticou ela pro Maicon. Já aparece o Vina. Tá sozinho. O Mosquito dominou. Olhou. Bateu. Bateu pra fora. E aí, a gente foi empurrado, mano. A gente foi empurrado, mas... Ah, tá marcado aí o impedimento. Ele foi puxado na cara dura pelo Felipe Luiz. Patrick de Paula. Ganhou ela pro Corinthians. Olha aí o moleque. Vem dando velocidade. Chegou onde dava. Rolou pro Mosquito. Vai fazer. Tirou a defesa. A sobra é nossa. Vamos lá, Roger Guedes. Acaba o primeiro tempo. Aí o Gustavo Mosquito. Bola em velocidade pra encarar. E o Davi Luiz. Ele deu o elástico. Seguiu no lance. Rolou pro meio. Vai pintar. Foi travado. O Vina no momento certo. Reclamou aí de pênalti, mas não foi nada, mano. Na bola. Bola no Marinho. Tentou. Domina. Ô, Bambu. Ô, Bambu. Que isso, Bambu. Quase entrega o gol pro Flamengo. Patrick de Paula novamente. Carrega essa posse aí pro Corinthians. Roger Guedes. Chamou o Mosquito. Tá passando. Bolão pro Vina. É pra fazer Vina. No meio do gol, cara. Pelo amor de Deus. Não pode perder umas chances dessas. Chega o Flamengo. O Pedro bateu fraquinho ali. Recuou ela pro Cássio. E ele já sai jogando com o Maicon. Vamos achar espaço. Errou o passe. A sobra é nossa. Mandou na boa agora. Aí o Maicon acerta com o Vina. Do Vina pro Mosquito. Tá. É no Vina, Mosquito. Não é lá no Roger Guedes, não. Vamos lá, João Vitor. Carrega um bom passe aí com o Vina. Aparece no meio. O Yuri Alberto veio buscar. Chamou o Roger Guedes. Ô, Roger Guedes. Ô, Campos. Bola com o Diego Ribas pro Marinho. Mandou longe. Maicon. Ô, Maicon. Vai. Consegue. Toma a posse aí. Rola no meio pro Fagner. Opa. Vai, vai, vai na boa. Deu o toque. Vai pintar. Vai pintar. Bola no Yuri Alberto. Limpa ali o Rodinei. Não passa, mano. Cara, o Flamengo tava com vários jogadores no meio. Não deu espaço pra gente finalizar. Mas 0x0 no Maracanã tá de bom tamanho. Primeiro jogo do retorno. Gabigol e Thiago Silva de volta. A gente vai encarando aí o Juventude. Patrick de Paula estica lá no Maicon. Bom passe Vina. Aí o Gabi buscou. Olha o Mosquito devolvendo pro Gabigol. Gol, é rede. Gol do Corinthians. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. Voltando de lesão e marcando mais um gol. O terceiro com a camisa do Corinthians. O terceiro no Brasileiro. Ele fez muita falta nessa Libertadores. Aí olha o tapa, cara. É de qualidade. Já vem o Corinthians de novo. Olha a bola no Mosquito. O goleiro saiu. Cavou ela, olha o golaço. Tira de bicicleta em cima da linha. Ou quase em cima. O Juventude tá sentindo a pressão. Roger Guedes, um dos mais questionados aí do episódio de hoje. Sai com o Vina. E ele já viu o Mosquito. Esticou pra ele. O Gabi pede bola de calcanhar. Vamos de novo o Vina. O Vina. Tirou o chute do Gabigol. Segundo tempo aí, vamos tirar o Patrick de Paula. Muito cansado. Vamos de Duqueiroz. E lá na lateral esquerda, o Marcelo sai pra entrada do Piton. Também cansaço. Assim como o Fagner, dando lugar pro João Pedro. E esse é o time. Roger Guedes. Olha o Mosquito passando. Lançamento pra ele. O goleiro veio de novo na segunda. Não tem como. Gol do Corinthians. Gustavo Mosquito de Cavadinha. Tentou na primeira. Na primeira o goleiro salvou. O zagueiro tirou em cima da linha. Nessa aí, a bola de cobertura vai cruel pro fundo da rede. É o segundo do timão. Roger Guedes dominando aí como pivô. Dessa vez deu bom. Rolou pro Gabi. Experimentou o goleirão buscar no canto. Volta pro Juventude. 78 minutos. Cobrança perfeita. O Juventude volta pro jogo com essa batida. Olha aí. Olha esse ângulo. Caraca, mano. Não dava pro Cássio. Gol do Juventude. E o Juventude chega de novo. Que isso? Defesa. Que isso? Defesa. Cássio salva. Era o gol do empate dos caras, mano. Vamos acordar, cara. A gente dominou o jogo inteiro e quase tomou o gol do empate. Aí bola no Roger Guedes. Já inverte o jogo pro Michael, mas errou todas o Roger Guedes no episódio de hoje. Tá impressionante. Bola na linha de fundo. Aí não. Aí tira o Thiago Silva. Contra-ataque vai ser nosso. Bora matar esse jogo com o terceiro gol. Michael carrega. Aí já tem o Gabi. Já tem passagem ali. É bola no Mosquito. Banheira do Mosquito. E fim de papo, cara. Vitória fora de casa. Gabigol voltando com tudo. O Mosquito fazendo um golaço e sendo eleito melhor em campo. 20ª rodada, então. Subimos pra 5ª colocação. Já estamos na vaga da pré-libertadores. Mas o objetivo é ir bem além. O Flamengo é o líder com 13 pontos à nossa frente. Pra encarar o Vozão agora, vamos deixar o Michael no banco. Tá a seta pra baixo. Eu vou começar com o Cantillo. E o Fagner também vai pro banco pela seta. E a gente começa com o João Pedro. Ah, e também vamos sacar o Roger Guedes, que hoje não foi o dia dele. Vamos entrar com o Keno. E vou tirar o Mosquito também pra dar uma descansada. A gente começa com o William. Não é o Química Arena. Bola rolando contra o Vozão. Aí já domina o Keno. Ele é ligeiro, ele é liso. Bate bem de fora da área. A gente pode aproveitar. O Gabi toca pro William. Experimenta. Bota o goleiro pra trabalhar. Marcelo na cobrança aí do escanteio. Mandou fechando pro meio. Subiu. Testou pra fora o Cantillo. Domina. Tenta achar espaço. Acha no meio o Gabi. Toca já de boa com o Keno. Chamou pra tabela. Tem passada ali do Vina. A bola é boa. Na moral, cruzamento. Vai pintar o gol. O zagueirão não deixa. Bola passando muito pelo Cantillo, mano. Tem uma qualidade aí pra sair pro jogo. E o Keno deu tapa no William. Bateu. Mergulha um zagueiro ali pra salvar de carrinho. Falta perigosa pro time do Ceará. Bola na área. Lima de boleio. Olha o perigo. William vai disparando na direita. Bola lançada pra ele. Quem vem no meio é o Vina. Pediu, recebeu. Gabi mais atrás. Keno lá na frente. Bola aí pro Keno. Pra bater. Vamos, Keno. Fraquinho, mano. Já tem o William. Dominando, carregando. Tem opção. Cantillo de três dedos. Um bola ou no Vina. Vai chegar pro cruzamento. Rolou rasteiro no William. Botou pro meio. Sobra no Cantillo. Não sobra, não. Bola lançada. William deixou passar ali o Keno. Acorda, Keno. Estamos em um jogo de futebol, mano. Ele deixou a bola passar. Tá? Segunda etapa tá rolando. A gente segue na pressão. Segue em busca do primeiro gol. Aí o William. Passada do Vina. Bola na frente pro Keno. Do jeito que ele gosta. Batir no cantinho. Lateral já batido, hein. Tá com o Vina. Olhou pro meio. Gabi. Gol. Dominou. Olhou. Bateu. Spalma. Mais uma. Esse goleiro é bom. De olho nele. Vinícius. Marcelo pra levantar essa bola na área. Caprichou. Sobe o Keno. Bola sobrando pro William. Vamos rolar pra entrada da área. Patrick de Paula pega forte. Bola desviada. A gente tá martelando, mas olha o que eu tô falando, cara. O Ceará chega também no contra-ataque. Tem que ficar ligado. Aí João Pedro. Já bota o Cantillo mais à frente. O William se aproxima. Tá o Vina no meio livre. Do jeito que ele gosta pra imaginar a jogada. Tabelinha Gabi e Keno devolvi muito forte. Ganha mais uma ali no meio. Patrick com o Vina. Aparece o Gabi sozinho pedindo. Rolou pro William. Aí sim. William bateu. Sobrou no Keno. É pra fazer. Milagre. Olha o rebote. Vai o William. Bate, 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 bate. Bate. Não entra. Impressionante. Bola ainda tá viva. A defesa do Ceará sai no chute. É um inacreditável como essa bola não foi pra rede. Tá na hora da gente sacar o Vina. O mais cansado do time. Vamos com o Juliano. E é pra ganhar, né, moleque? Bora de Yuri e Alberto. Vamos sacar um zagueiro e jogar com dois centro-avantes. A gente bota o William pra ponta direita e o Keno pra ponta esquerda. É pra ir pro tudo ou nada. A gente tá abdicando de um zagueiro botando um centro-avante e melhorando lá o meio campo com o jogador descansado. Aqui o Bozão tenta. Bola na área. Se fazer um gol aí, mano, vai acabar com a nossa formação. E vem bola, hein. Juliano. Primeiro toque nele. Agora com dois centro-avantes o Bozão vai ter perigo, mano. Cuidado pra eles. Vamos, vamos, Keno. Trouxe ela no Gabi. Ah, deu espaço. Deu espaço pra bater pro gol. Não é a perna boa do Gabigol. Bola lançada pro Gabigol. Vai acabar. É o último lance da partida. Gabi, Gabi, Gabi. Cruzamento. O William tenta. Inacreditável. A bola não entra. Sobra no Patrick. Aí rolou. Juliano. O Corinthians criou inúmeras chances. Mas o azar tá gigante pra gente. Bola no Patrick. Ah, Patrick de Paula. Juizão tá parando o jogo, hein. Tá dando falta pro Corinthians no último lance. E uma falta perigosíssima em cima do Yuri Alberto. Quem sabe nessa cobrança de falta. Temos aí o William como o melhor cobrador do time. Mas essa sei não, hein, cara. Capricha, William. Capricha que é tua, mano. É pra se iluminar. É pra explodir o... A Neuquímica Arena. Que isso? Que batida horrorosa. A sobra é com ele. Tá sem perna. Tá sem perna, William. Acabou o jogo, mano. 0x0. A gente criou 500 chances. 12 finalizações a 1, mano. Inacreditável. Tamo junto sempre. A gente segue firme e forte. O objetivo é a vaga pra Liberta. E quem sabe ainda sonhar com o título. Tem muitas rodadas pela frente. Curtam um dos dois vídeos que estão na tela. Eu tenho certeza que você vai curtir.